Expectativas, horários e previsão do tempo também para o Grande Prêmio do Catar. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre o Grande Prêmio do Catar que será realizado neste final de semana. Uma pista muito legal que teve somente uma vez na Fórmula 1, nós lembramos muito bem que em 2021, no caso, Lewis Hamilton acabou vencendo o Grande Prêmio, a única vez que o Catar esteve na Fórmula 1, uma pista originalmente feita para a MotoGP e que quando foi para a Fórmula 1 acabou caindo nas graças do público de uma forma geral, por ser uma pista rápida, técnica, que proporciona oportunidades de ultrapassagens, as onboards tendem a ficar legais, as câmeras da corrida pelo menos davam uma sensação de velocidade, ou seja, um combo bem interessante. É uma corrida noturna também e não preciso nem dizer que por ser no Catar a chance de chuva é nula, a previsão do tempo já mostra 0% nos três dias, apesar que na sexta e no sábado deve ter ali uma nuvem ou outra aparecendo no céu. De qualquer forma, você confere comigo as informações da Pirelli. Serão 57 voltas disputadas numa corrida de um total de 308 quilômetros, de tração mediana, aderência do asfalto mediana, abrasividade do asfalto mediana também e evolução da pista é alta, ou seja, a gente pode ver uma diferença considerável da sexta para o domingo, por exemplo. O estresse nos pneus é altíssimo, a frenagem é mediana, até porque você não tem pontos de frenagem forte. Como é uma pista de curvas rápidas, não tem a todo instante aquele acelera-freia, acelera-freia, como acontece muito em pistas mais travadas. A força lateral sobre os pneus é altíssima e o downforce é alto. E essa é uma curiosidade dessa pista, você precisa ter um downforce muito alto por conta dessas curvas de alta velocidade, média velocidade, para você manter o equilíbrio, algo muito parecido com o que acontece ali naquele primeiro setor do grande prêmio do Japão, só que não pode abrir mão da velocidade máxima, já que você tem trechos de aceleração que são longos e que são muito importantes, principalmente no DRS, que está sendo um trunfo nessa temporada 2023. Conforme você confere ali no desenho do carro em cima, a pressão nos pneus na parte externa é altíssima, por conta justamente dessa troca toda hora de curvas rápidas, esquerda, direita, esquerda, direita, acontecendo a todo instante, exige demais dos pneus e se você pegar o mapa da pista, vai ver que da curva 2 até a 15 tem muita curva de alta velocidade. Na verdade, da 2 até a 16 mesmo, que é a última curva. Você tem muitas curvas de alta velocidade, dá para ver claramente que a curva 6 ali é onde você tem talvez uma frenagem um pouquinho mais forte, mas tirando isso, é uma pista de altíssima velocidade a um estilo que o público de Fórmula 1 geralmente gosta mais. A gama de pneus é um pouco conservadora, C1, C2 e C3, justamente para evitar que tenha algum tipo de estouro de pneu, alguma coisa que a Pirelli saia manchada. Então, preferem ser mais cautelosos nesses grandes prêmios, em que o estresse do pneu é muito alto, você não vai ver, por exemplo, colocando um C4 nesse tipo de pista. Me surpreende mais uma vez a não utilização do C0, que é um pneu de enfeite basicamente. Foi criado para essa temporada, oficialmente ele existe, ele está ali na gama de pneus, mas simplesmente não é usado o C0. A Pirelli deve ter algum tipo de mudança drástica em relação a ele para a próxima temporada. Lá embaixo você confere também os detalhes de cambagem e de pressão. Lembrando que no caso da pressão, após a segunda sessão, no caso ali o qualifying, porque nós teremos sprint neste final de semana, a Pirelli pode sim falar para as equipes mudarem a pressão dos pneus de acordo com os dados coletados, já que os pneus voltam para a Pirelli para ela fazer os testes e ver como foi cada pneu. Por mais que seja uma pista rápida, uma pista que você não tem tantos pontos lentos, uma pista de stretch pneu alto, etc., nada disso tira o favoritismo da Red Bull. Nós sabemos que Max Verstappen chega como o grande favorito a conquistar o título até mesmo no sábado, porque no sábado teremos a sprint conforme citado e os horários estão aparecendo aí na sua tela. Na sexta-feira, primeiro treino livre às 10h30 da manhã, e aí você tem o parque fechado entrando em vigor. Às 14h, a sessão de classificação que define o grid para o domingo. Já no sábado, às 10h30 da manhã, classificação para a corrida sprint. E às 14h30, a própria corrida sprint por si só. No domingo, a corrida acontece às 14h. Provavelmente, no domingo, já teremos Max Verstappen como tricampeão mundial. E o que está chamando a atenção, então, do público para continuar assistindo, para continuar acompanhando a Fórmula 1 em 2023? A ascensão da McLaren no campeonato está chamando a atenção. O pessoal está bem animado com uma possível ultrapassagem da McLaren em relação à Aston Martin no campeonato de construtores. Se acontecer uma zebra muito grande nessa prova e nas próximas, a McLaren pode até chegar ali na Mercedes e Ferrari, mas isso é bem mais difícil de acontecer. E claro que entre essas quatro equipes, Mercedes, Ferrari, McLaren e Aston Martin, a briga está bem aberta na performance pura dentro da pista. Nós sempre vamos para os grandes prêmios sem saber quem vai chegar no pódio dessas equipes. E isso é muito legal. Eu devo dizer que, por mais que o Verstappen já seja o grande favorito e provavelmente vai vencer a corrida, essa disputa para ver quem fica como o melhor do resto tem sido animada, tem dado boas ultrapassagens, boas disputas, uma emoção, uma imprevisibilidade, que está dando um fôlego a mais para a categoria. No meio de pelotão as coisas estão um pouco mais comportadinhas, por mais que você tenha aí a AlphaTauri evoluindo um pouquinho, marcando um pouco mais de pontos. O Leon Lawson fazendo mais uma corrida pela AlphaTauri, já que o Daniel Ricardo ainda não está 100% recuperado. Então é a chance dele de mostrar serviço aí para impressionar alguma equipe para 2025, já que em 2024 ele será piloto reserva. Existe sempre uma expectativa de ver a performance do Logan Sargent, já que o brasileiro está esperando muito uma possível ida do Drogovic para Williams. E claro, a pista por si só do Qatar é bem legal. Eu diria que tem boas chances de ter uma corrida animada. Mas olhando do ponto de vista de tabela, realmente o campeonato acaba no Qatar, a não ser que o Verstappen abandone as duas corridas e o Pérez marque bons pontos. Tirando isso, o campeonato já acabou, está decidido no Qatar mesmo, e a gente só pode esperar por ver boas corridas. Mas infelizmente o campeonato mais uma vez não chega até a última prova. Ficamos muito mal acostumados com 2021 e esperamos então que em 2024 as coisas fiquem mais disputadas, pelo menos ao que todo fã de Fórmula 1 está querendo. De resto, eu gostaria de saber qual é a sua expectativa para esse grande prêmio. Você acha que o Verstappen vai ser campeão já agora? Acredito que alguma equipe pode surpreender. A McLaren, em tese, vai ter um grande prêmio que se alinha com o seu carro, em tese. A gente sabe que às vezes a questão da temperatura pode influenciar muito também na performance do carro. Então diz aí nos comentários o que você espera, o que você acha dessa pista, se você joga ela no videogame, gosta dela, etc. E também te convido a estar entrando lá na Instant Gaming para estar comprando seus jogos e gift cards por um preço mais acessível e pelo link do canal você ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu, 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 valeu.